Hoje é o dia da inauguração da nova montanha-russa da cidade E a fila tá gigante Só que tem um problema Quando finalmente chegou a minha vez Desculpe senhor, você precisa de um bilhete dourado para andar no brinquedo Fala carinha que mora logo ali Precisa desse bilhete? Quanto você quer por ele, perigo? Que tal a sua Ferrari vermelha? Um cachorro quente e um real e não se fala mais nisso Negócio fechado E com o bilhete dourado eu embarquei no carrinho E finalmente vou sentir a adrenalina da montanha-russa mais rápida do mundo Pra acordar o Lucas vou precisar que deixem o like e se inscrevam no canal